A Eletra inaugurou a sua nova loja, situada na zona da fazenda, garantindo mais informação, prestação e proximidade dos seus clientes. A redução da burocracia, a melhoria de atendimento, são outros pontos que esta loja irá proporcionar aos caboverdianos. A nova loja foi inaugurada pelo PCA da Eletra, Luís Teixeira, afirmando que a mesma vai permitir mais informação, prestação, proximidade para os seus clientes e reduzindo assim a burocracia. Mas hoje estamos aqui numa loja, porque a loja tem esse papel de permitir reduzir a burocracia, ter um serviço mais próximo, mais informativo. Portanto, este passo também não é só... Aqui nós não queremos ter mais cobranças, porque as lojas significam mais cobranças para a Eletra. Mas aqui é, sobretudo, uma loja mais informativa, mais prestativa, uma loja que permita reduzir a burocracia e ter, no fundo, uma Eletra mais próxima, mais amiga dos nossos clientes. O atendimento ao cliente nas lojas da Eletra é uma das grandes críticas feitas pelos caboverdianos a esta instituição, no qual Luís Teixeira disse que esta área é um desafio para a empresa. No entanto, o que precisa ser melhorada todos os dias, realçando que a comunicação com os seus clientes é um trabalho que está a ser feito. O atendimento é uma área que precisamos melhorar todos os dias. Isto é um desafio, não é só a Eletra. O atendimento... Hoje temos um cliente mais exigente, um cliente que tem mais informação, que conhece os seus direitos. Portanto, também as empresas têm que evoluir. Penso que um dos trabalhos que estamos a fazer que comece a surtir algum efeito é a comunicação. A Eletra é uma empresa que hoje cada vez mais comunica, cada vez mais. Nós, se vamos fazer uma intervenção, por exemplo, de um corte numa zona, devemos informar os nossos clientes. previamente, se nós fizermos esta comunicação, o cliente vai preparar, não fará, portanto, se tem alguma coisa para fazer em casa, não vai fazer. Por conseguinte, isto vai traduzir aqui em menos reclamações. Portanto, eu acho que ter esta loja também é ter uma loja, é uma Eletra para comunicar mais e melhor. No âmbito desta inauguração, esteve, juntamente com o PCA da Eletra, no corte da fita, o secretário de Estado, Pedro Lopes, afirmando que esta loja vai trazer mais condições aos clientes e colaboradores, congratulando o trabalho feito pela empresa. É importante dizer que a abertura desta nova loja é importante porque dá mais condições às pessoas que vêm até cá, aos colaboradores. A Eletra tem estado de parabéns por ter feito um esforço grande para a transição digital. Vai ter também o MyEletra, uma aplicação também disponível para que os cabredenos possam ter melhores serviços públicos relativamente à questão da energia. Eu acho que isto é importante. Nós, cada vez mais, termos uma consciência que é importante servir mais e melhor as pessoas, poder o fazer através da tecnologia também, mas também dando melhores condições, como esta loja tem, para quem ainda não tem a possibilidade de fazer os pagamentos digitais. Mas temos que continuar a acelerar a transformação energética e a transformação digital que estão intimamente ligados e que são o futuro do nosso país, com toda a certeza. Uma grande aposta da Eletra é no combate ao furto e fraude de energia, principalmente na cidade da Praia, tendo já uma unidade para combater esses crimes, mas também apostar em contadores inteligentes e pré-pagos.